É uma arte escolher gladiadores. Eles geralmente são prisioneiros de guerra. Eu tomo esta cidade para a glória de Roma. Tem algo especial em você. Raiva. Nunca se livre dela. Ela vai te levar. A grandiosidade. Eu sou o seu dono agora. Mas você quer a cabeça de quem para satisfazer essa fúria? A do general vai servir. Roma tirou tudo de mim. Mas eu vou ter a minha vingança. É, vai haver bastante dor esperando por você na próxima vida. Eu não sei por que você está tão faminto por ela nesta aqui. Vossas majestades. Esse é o seu gladiador? É sim. Eu tenho a confiança dos imperadores. Abrirá o meu caminho ao trono. Você será meu instrumento. Eu jamais serei seu instrumento nesta vida e nem na próxima. Lucius, tenha a força de seu pai. O nome dele era Máximus e eu o vejo em você. A maioria dos lutadores não sobreviverá. Você tem que ajudá-lo. Força e honra! Força e honra! Eu não luto por poder. Eu luto para livrar Roma de homens como eles. O seu nome será esquecido. Para restaurar a ordem, eu preciso ter poder. Tudo é esquecido com o tempo. Impérios caem. Bem como imperadores. Isso é guerra de verdade! As chances estão contra você. As chances estão sempre contra mim. Preparar para a mão roada! O seu nome será Máximus e Máximus. O seu nome será Máximus e Máximus.